Olá, sou Catiana Souza, estou na coordenação do curso de Serviço Social do IES. Vamos conhecer um pouquinho sobre o nosso curso? Esta é uma área que tem atuação nas instituições privadas e instituições públicas. Por falar em instituições públicas, temos o concurso nacional unificado com mais de 500 vagas para analistas de políticas sociais, onde o bacharel de Serviço Social pode estar concorrendo. Além disso, temos vagas especiais e específicas para assistentes sociais, tanto no concurso nacional unificado, quanto em vários seletivos e concursos de prefeituras municipais na atualidade. Venha conhecer o nosso curso!